Com o coração agradecemos ao povo do Rio, mais esta alvação estrondosa para a nossa equipa nacional com 37 atletas. Portugal entra aqui no desfile paralímpico no Rio de Janeiro com esperanças de grandes resultados, muitos portugueses também aqui nas bancadas. Este é o ambiente que queremos na verdade para os próximos dias, para estes momentos de festa. José Macedo, negado por três vezes no Boceira, é o porta-bandeira da equipa de Portugal, que tem aqui no Atlantismo a sua grande ligação com Ana Filipe, Carina Paí, Carolina Duarte, Cristiano Pereira, Érica Gomes, Gabriel Matos e Graça Fernandes, Helder Néstor, Inês Fernandes, Jorge Pina, Lenin Cunha, Luís Gonçalves, Manuel Mendes, Mário Trindade, Miguel Monteiro, Nuno Alves e Odete Fiusa. Depois da Boceira temos Abílio e Valenta, António Marques, Armando Costa, Carla Oliveira, Cristina Gonçalves, Domingos Vieira, Fernando Ferreira, José Macedo, como já referenciámos, Mário Peixoto e Pedro da Clara. Sim, Luís, dois atletas, Luís Costa e Telo no Pinal, na seguidação Ana Bota Veiga, o Júlio Miguel Vieira, na seguidação cinco atletas, David Carreira, David Rachado, Joana...